A vulnerabilidade social ainda é uma triste realidade no país. No município de Camacuã, Rio Grande do Sul, 6 mil famílias vivem nessa situação. O projeto Procurando Novos Caminhos com Sustentabilidade Social e Econômica vai beneficiar 160 famílias nas áreas rural e urbana do município, através da construção de banheiros com saneamento básico e construção de moradias. A letra poética da música de Vinícius de Moraes, na vida real, de poesia, não tem nada. É difícil, é muito difícil, porque cabe para ter ajuda só pedindo ajuda para os vizinhos. Loessi tem nesse local o que chama de casa, mas como na música de Vinícius, não tem teto, não tem parede, não tem chão, não tem banheiro. Ela tem que ir na rua, cuidando para ver se não vem ninguém, para poder fazer cidade, se não. Aqui ela vive com os filhos, Kathleen, de 4 anos, e Wesley, de apenas 3 meses. O companheiro, que trabalha na cidade, vem às vezes para visitar a família. E a filha mais velha, de 15 anos, já saiu de casa para estudar e trabalhar na cidade. Ele vem, aí traz alimento para eles e volta de novo. Ele sai para trabalhar? Sai. E o que ele faz? Trabalha no fundo. Eles vivem com 160 reais mensais que recebem do governo. E essa renda dá para vocês viverem? Como é que é? Não dá muito, né? Porque às vezes parte, a gente tem que pedir para os vizinhos, né? Vocês usam para quê? É para o alimento, para remédio, para o guri, quando falta. É para isso aí que nós usamos. E conseguem se alimentar todos os dias? Conseguimos. Meio lá, meio cá, mas conseguimos. Antes eu trabalhava e agora não vou poder, por causa dos pequenos, né? Não tem como deixar eles. Porque a guria mais é estuda em camacuã, não tem como eu deixar eles. Em 2013, a família recebeu outros recursos do programa Brasil Sem Misérias. Nós, se não fosse sair nós dois, não seria eu, porque com esse dinheiro eu consegui comprar uma mesa que eu não tinha, uma cama que eu não tinha. Consegui comprar uns bichos, uns porquinhos que eu não tinha. Tudo isso aí foi minha ajuda, minha horta que eu não tinha. E aí foi, se não fosse isso aí, eu estava atrasada mesmo. Um projeto que está sendo executado através da Prefeitura Municipal de Camacuã e Conselho Municipal de Assistência Social, em parceria com a EMATER, está buscando auxílio para as famílias que vivem em vulnerabilidade social. Esse projeto que surgiu em 2014, porque nós tivemos em Camacuã uma construção de uma rede elétrica, que vai daqui até Santa Vitória do Palmar. E como as empresas necessitam de uma compensação ambiental, essa empresa, a Solis Orânia, foi a empresa que foi responsável pela construção, procurou a Prefeitura e pediu que nós escrevêssemos um projeto que envolvesse a sustentabilidade ambiental e social. Nos reunimos na Prefeitura e pensamos o que a gente poderia pensar em Camacuã que não teria. Um dos anseios do Conselho nosso é que no rural ainda tem famílias que não têm banheiro e nem a moradia. Então, quando a gente se reuniu, a gente pensou não só na questão da alimentação dessas famílias, mas também como na questão da moradia. Porque não adianta essas famílias terem uma horta bonita, estarem plantando para consumo, se eles não têm uma moradia digna, onde eles não têm um banheiro. A família da Dona Louessi, ela iniciou esse trabalho no ano de 2013, quando iniciou o programa Brasil Sem Miséria, onde foram selecionadas famílias que estavam em vulnerabilidade social e tinham o Bolsa Família. Então, iniciou-se um trabalho com reuniões, excursões. E qual era o que eles poderiam investir num projeto que garantisse a melhoria da qualidade de vida e da alimentação dessa família. Onde a Dona Louessi, ela investiu na horta e na compra de porcos. Sempre o grande anseio dessa família era a questão da moradia. Porque na época eles ainda não tinham o bebê, eles só tinham as duas meninas, que ainda estudavam aqui na escola próxima. E uma coisa que ela sempre nos pedia era a questão da moradia, do banheiro. Um banheiro e uma casa, que a Saminha está quase caindo. Dá um vento e se balança tudo. Como é que fica essa expectativa para vocês terem essa ajuda? A única coisa que eu peço é me ajudarem. Eu e meu filho estão passando muito trabalho, muito sacrifício. Não é o Zizinho. Eu não sei o que vai ser feito de mim. Se não é o Zizinho me ajudar. Os Zizinho que às vezes vem aqui e me dão apoio e tudo, mas... É difícil, é complicado. Na música escrita por Elisabeth, ela revela uma vida de dificuldades. E a dor vem e quer dominar Qualquer um fica inseguro Parecendo desanimado Nessa casa, ela vive com o companheiro, Isabel, a mais nova de quatro filhos. Mas aí vem os outros, às vezes, ficam aí três, quatro dias, né? E a geladeira fica onde? Fica aqui no quarto, aqui no cantinho, ó. É no quarto onde vocês dormem. E por que que ela tá aqui? Por causa da chuva, né? Ela era aqui, aí começava a chover, esparramar por aqui. Aquele roupeiro lá também chovia por cima. Lá já tem um colchão que eu nem sei se vai dar pra aproveitar mais. E aqui também chovia as roupas da Isabel, já tá botando tudo dentro de uma sacola. Quando começa a chover, eu tiro a sacola dali, porque as roupinhas dela é pra escola, né? É difícil essa situação? É difícil. Aqui tem mais outro quartinho, ó. Também tá cheio de coisa, não olhou, com a chuparada. Esse é o quarto da Isabel? Esse aqui é a caminha onde ela dá. Com o recurso que recebeu em 2013, Elisabeth aproveitou para investir na propriedade. Eu fiz a horta, ali a parte de tela, né? E o galinheiro. Aí comprei umas galinhas. Comprei uma vaquinha que agora ela deu a uma cria, daí a gente vendeu ela. E aí compramos uma outra vaca. Eu sei que já as duas vacas deram o cri, já estão com dois filhotinhos pequenininhos lá, né? E aí já tem um terneiro aí que já estão emprestando para os vizinhos, né? Pra fazer os bebês. É bom que o pessoal vem, que nem ela mesmo, que ela vê que eu trabalho, entende? E aquele dinheirinho lá é um dinheirinho que é pra mãe, é pra mulher, né? Então a gente ganha aquilo ali, é um incentivo pra gente. Eu tô ali trabalhando, eu sei, vai, vou lá agora, vou passar o cartão, vou tirar meu dinheirinho. Se eu quero comprar uma calcinha, eu compro. Se eu quero comprar um sutiã, eu compro. Porque é bem ruim. Eu tenho aqui a horta. Eu vendo de feijão, eu vendo de bastante. A família, ela foi beneficiada pelo programa Brasil Sem Miséria, né? Lá no ano de 2012. E de lá pra cá ela é acompanhada pelo Emater, em todos os programas que a gente executa aqui no município. A dona Elisabeth foi beneficiada com, dentro do programa Brasil Sem Miséria, com fomento produtivo, na instalação de uma horta também e um galinheiro, né? Pra criação de aves. E posterior a isso veio, então, o projeto Segunda Água, de irrigação, onde foi montado aqui um kit de irrigação por gotejamento na horta dela, de baixa pressão, que veio complementar esse projeto aí das hortas, né? Que também no início ela veio com o intuito de garantir a segurança alimentar para as famílias, né? Que participam do projeto e a comercialização do excedente. Então, o Emater trabalha desde o início, desde a preocupação social das famílias, até a geração de renda com a venda e auxílio na comercialização também. A gente identificou esses problemas aí com moradias, que muitas famílias têm. Então, a gente tá pleiteando junto a alguns projetos aí que estão pra ser desenvolvidos no município, pra que essas famílias sejam beneficiadas com a melhoria das condições de habitação, né? Não só habitação, mas como saneamento. O saneamento vem na questão ambiental também, melhorar a questão ambiental e principalmente de saúde, né? Das famílias. Nossa visão nesse projeto é atender as famílias de vulnerabilidade social. Ele vai atender tanto a zona rural quanto a zona urbana. Na zona urbana vai ser mais a reciclagem, que a gente tem várias oficinas. A ideia é de colocar várias oficinas de reciclagem. E na zona rural, atender realmente as famílias que precisam de atendimento. Vai acrescentar bastante e vai valorizar as pessoas que realmente precisam. Eu gosto de morar aqui, né? Gosto de morar pra fora, né? Só fico triste com as condições da minha casa, né? Quem é que não gosta de ter uma casinha bem ajeitadinha, né? Mas a gente vai indo, vai lutando. Pode ser que numa dessas consiga. Queria dar mais umas coisinhas mais bonitas pra ela, né? E agora vocês estão esperando a autorização desses recursos pra melhorar a casa de vocês? Pra melhorar a casa. Exatamente. Nós estamos esperando a ver se vem pra dar uma ajeitada ainda. O rancho. Ai, quando começa a ventar, agulha, aquelas ventaninhas, chover, vai, minha pavola. Sobe na casa. É triste. Dá vontade, nem sei, de tomar um rumo. Às vezes tá só eu e ela. Aí tu começa a arreda uma coisa pra cá, daqui a pouco tá chovendo. Aí tu arreda pro outro lado, daqui a pouco as roupas dela eu já boto daquele jeito lá que tu viu na sacola, né? Porque aí quando começa a chover eu só pego a sacola e largo pra lá. Isabel, de 11 anos, ajuda a mãe na horta e começa a plantar os primeiros sonhos. Isabel, esse é teu cantinho então, na horta? Sim. O que que tu planta aqui? Salsinha, couve, anis e funcho. Não é esse. Mudei. Não mudou, não quer mais ser cantora. Mas é um restaurante. E aí já vai ter os legumes da horta. Já tá plantando pra colher depois. Sim. Elizabeth transforma a tristeza em música. É como se os problemas ficassem para trás. Da onde vem esse gosto pela música? Ah, eu sempre canto. Eu tô trabalhando na horta, eu tô cantando, eu tô fazendo as coisas, eu tô cantando. Eu vou na estrada do Biscaelo, eu tô cantando. E aí eu comecei a escrever minhas músicas. Eu tô trabalhando lá na horta, eu faço um verso, eu venho aqui e escrevo. Por isso que tá assim, tudo riscadinho, né? Eu tenho que passar limpo. E como é que tu aprendeu a tocar o violão? Violão, quando eu era nova, eu tocava. Eu fazia curso, eu ia tocar na igreja. Depois que eu vendi os patos, eu comprei o violão. Luessi e Elizabeth trazem nos olhos a esperança por dias melhores. Luessi e Elizabeth trazem nos olhos a esperança por dias melhores. Luessi e Elizabeth trazem nos olhos a esperança por dias melhores. Obrigado.